E ae pessoal, aqui quem fala é o OK666 E estamos aqui em T-Scapist Como puderam ver aqui pelo meu belo inventário Já temos tudo pra fugir daqui Menos a chave vermelha Eu joguei um dia inteiro aqui do jogo Pra saber quais guardas são Eu sei que a DBS não tá Bom, só pode tá com... Acho que com o Wolf ou com... O Caio não tá, que eu sei que ele tá com a verde ou a roxa Não lembro Mas é o seguinte Já temos a roupa de guarda Já temos a tesoura Já temos uma arma boa pra agredir um guarda Infelizmente dinheiro a gente não tem A gente já tem a tesoura pra gente cortar as grades Roupa do guarda pra gente se disfarçar O molde e o plástico derretido E a gente tem uma duty tape A Jessica vai apanhar de distração Que eu pedi pra ela Deixa eu ver se o Draco tem alguma coisa útil Hum, tá alumínio Eu não tenho nada aqui que o meu dinheiro possa pagar Tá Eu preciso marcar aqui De porrar um policial Só que pra isso eu vou precisar ficar mais rápido Um pouco só mais rápido Não preciso ficar tão rápido assim Porque a gente vai fugir hoje, galera Pretendo fugir hoje pelo menos Aumentar aqui minha velocidade drasticamente Deixa eu ver Pode tá com ele Aqui também não tá Olha aqui que dá um monte de policial aqui Eu não sei qual deles que tá Tá, o DBS tá com a chave amarela Deixa eu ver se eu vou ser Wolf Vem cá o Wolf Não, o Wolf tá com a chave laranja Não é ele Agora temos que ficar tomando cuidado Que o Wolf não agredir a gente O Kai eu acho que deve tá com a chave verde Tinha batido nos caras Eu deveria marcar, né Os caras que eu tô batendo Pra eu não bater no cara repetido Mas eu acho que é você Vem cá Eu vou atirar você Que é você Lamento, é você Ok Agora eu fujo Tô saindo do creme Por causa que A gente se fode se a gente for pego Agora é questão de sobrevivência Na caixa em baba Que a gente conseguiu Já a chave vermelha A gente já fez o molde dela Precisamos agora Só completar aqui Pra gente O estudo Pra gente colocar o molde na chave E caramba Deu até frio na barriga Policial vindo Olha que eu fugindo Bom, parece que eu vou passar o treinamento correndo Só que não correndo Só que não correndo Pra mim exercitar Mas sim correndo do policial Que tá querendo me bater Fica um pouquinho mais forte, né Parece que eu sei que ele vai querer me agredir Oh, caramba Por pouco Ah, DBS Ah, DBS tá de boa comigo Ela tinha me fodido ontem na porrada Mas agora ela tá boa Tá E aí, como você tá É de cabra Eu queria isso no começo Mas agora eu não quero mais Vamos ver como você tá vendendo E aí, esse que é meu amor Chocolate Esse vai ser útil Obrigado Vamos exercitar Deixa eu ver se já dá pra me fazer Já Temos tudo que precisamos E a galera vai ao delírio Ih, caralho Corre Corre, corre, corre Outra coisa que a gente vai precisar Fazer o bad timing Bom Não, deixa a gente se curar então Vamos lá Precisamos de dois travesseiros Deixa eu ter um aqui Aqui um travesseiro Deixar esse duct tape aqui E beleza Pede dano Ok Praticamente temos tudo que a gente precisa Pra fugir Nosso frango Galera, galera, galera Tô tão feliz que vamos fugir hoje Conseguimos tudo que precisávamos Não podemos vacilar em nenhum momento agora A gente não vai trabalhar A gente só vai ficar farreando A gente perdeu o emprego de propósito Vamos lá Tem Tem nada, cara Lamento, galera Vão fugir hoje Vocês vão ficar aí Depois eu busco pra resgatar Depois eu volto Só pra resgatar vocês E aí, seus puto Tô indo embora Só falar pro pessoal que tá indo embora Volta aqui Gabriel Corenci vai vazar, beleza? Ei Xim, 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 xim Eu sei que você voltou a gravar Volta aqui Volta aqui Você vai ficar rico Volta aqui Não tem nada aqui pra mim Ok Beleza Vamos finalmente conseguir escapar dessa porra Draco tá aqui Draco Beleza Jéssica Oi, Jéssica Amor A gente vai vazar Eu queria te dar um presente Antes de ir Na revista Não, eu tenho que Deixa eu só Fazer uma coisa Olha o Pingo Que tá precisando, né? Que ele quer que eu pegue um sabonete pra ele Cadê o Pingo? Preciso encontrar o Pingo Aqui Pingo, 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 Pingo Pingo Pra você Espera aí Tá Entregar chocolate pra Jéssica Volta de família Para o Morrice Deixa eu ver Entregar o sabonete pro Flávio Ah, deixa eu ver Pro Xim pro Flávio É pro Xim pro Flávio Que eu tenho que entregar o sabonete? Caralho Aqui Flávio, Flávio, Flávio Ah, não, não deu certo Ok Dane-se Bom, pessoal Voltei Tinha dado um pequeno problema aqui Mas Bom Conseguimos aqui Encontramos tudo que a gente precisava Tá uma delícia isso aqui Não precisa de instrução, não Eu já sou muito instruída O Flávio ali é todo ferrado Coitadinho Bom Precisamos descansar bem Porque hoje nós vazemos Bom, ok Pegar aqui nosso frango Preparar tudo aqui Deixa eu ver O Bad Dane a gente já tem A gente vai precisar se disfarçar de guarda Certo A gente vai precisar de alimento A gente já tem a chave É Tudo pronto Vamos fugir hoje Esse daqui vai ser meio que um presente aqui pro Draco Que a gente vai fugir Olha, ele tá maluco Interessante Tá aí Tá aí, Draco Espero que você consiga fugir também, cara Uma pequena ajuda pra você Beleza Colocamos o Bad Dane Tomara que ele continue aí Até a nossa grande fuga Bom, daqui a pouco já tá anoitecendo aqui no jogo E iremos Escapar Tão bom falar assim Vamos escapar Ei Cara Um pouquinho mais rápido Ficou um pouquinho forte Pra gente cortar as grades mais rápido Um pouquinho mais rápido pra gente correr da polícia Vamos fugir hoje Vamos fugir hoje Vamos fugir hoje 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 Vamos fugir hoje Tomar um banho pra relaxar a mente Antes de escaparmos Dessa Pequena E não acolchoada a cela Mas vamos fugir ali desse lugar Vai ser tão bom Nossa Já era Pegar uma faca Caso dê merda A gente vai fugir, galera Nossa, tão bom Falar Vamos fugir Nossa Que da hora Tempo Porque você não passa mais rápido Tempo de hoje Já era Poster Ah, já que a gente não vai precisar disso Vamos ver aqui Quem merece aqui ganhar um poster Flávio não Jéssica Vou te dar um poster Jéssica Graças Ombro Ombro Então, meu amor Essa é minha despedida Eu vou Eu vou Mas eu volto pra buscar você Eu queria tanto que você fosse comigo É, só queria te dizer adeus Que eu vou embora Mas eu volto pra te buscar Eu volto pra te buscar Não se preocupe Draco e Ok Bosta Eu sou muito azarado Será que eu não tenho encontrado bad damage? Então, eu não encontraram bad damage Ok Beleza Gente, esse lugar vai ser fácil Agora Todo mundo que eu lembro Puxando um roll Caralho Adeus Seus pés de cana Conseguimos Bom, pessoal É isso Quem gostou dessa grande escapada Dê um like Dê um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais Com seus amigos Baixem a extensão Se vocês querem continuar Acompanhando aqui a série Semana que vem Já vai ter a terceira prisão Vamos escapar Sério De um frio na barriga do caramba Ver aquela lanterna na nossa cara Mas Conseguimos Escapamos lindamente Eu volto pra buscar vocês, galera Então é isso Coloquem nos comentários também Em nome que vocês querem Coloquem nos prejudiários A próxima cadeia Que vai ter mais gente Então é isso Olha quem falou Olha quem vazou Escapamos E fui Tchau 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 Tchau